A qualidade hoje de presidente da Comissão Especial de Acompanhamento ao Combate da Tengue em Sorocaba é preocupante. O caso hoje, os jornais anunciou, o Cruzeiro do Sul, que podemos ter 60 mil casos. Então, é uma coisa que nos causa uma apreensão muito grande. E nós vamos continuar fazendo esse apelo para a população. Então, sozinho não conseguiremos diminuir ou, se não, não chegar nessa estatística. Tomara que essa estatística seja apenas uma mera ilustração que isso não venha a ocorrer na cidade de Sorocaba, porque seria lamentável. Hoje nós já estamos com mais de 1.500 casos confirmados de dengue na cidade. Então, estamos já em estado de alerta total. Então, não dá mais para continuar cuidando só da nossa casa. Então, peço a você hoje, você amigo, pai de família, mãe, cuide da sua casa e cuide da casa do seu vizinho, da direita, da esquerda, do fundo. Olhe, se tiver, ligue, pode ligar para o nosso gabinete mesmo, 3238-1151, que nós acionaremos as zoonoses, a defesa civil, para ir até o seu local, onde você pode confirmar a piscina, qualquer coisa que possa juntar, acumular água parada ou você ver vestígio de larvas. Então, entre em contato com a gente, ou mesmo com a zoonose, a defesa civil, para nós estarmos aí combatendo direto. Vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar de nós e também da casa dos nossos vizinhos. Porque não dá para mais, hoje, cuidar só da nossa casa, porque é alarmante, preocupante e alerta total. Dengue mata, pode matar, então vamos cuidar, para não chegarmos nesse número aí que os jornais estão propagando. Vamos aí nos cuidar e combater direto esse mosquito que é perigosíssimo.